Olá, boa tarde. Espero que estejam todos bem. Meu nome é Marília, eu sou fonoaudióloga e, normalmente, por volta do mês de abril, eu sempre estou aqui para falar um pouquinho sobre voz para vocês, saúde vocal, qualidade vocal e algumas dicas para a gente manter uma das nossas ferramentas de trabalho, que é a nossa voz. Então, hoje eu vou falar para vocês e, aproveitando e lembrando que no dia 16 de abril foi o Dia Mundial da Voz, com várias campanhas da fonoaudiologia pelo Brasil, otorrinos e tudo mais. Mas, devido à pandemia, esse ano, essa campanha foi adiada. Mas, de qualquer maneira, houve muitas orientações feitas por links, lives e tudo mais. Eu acho que serve para a gente conscientizar. Então, hoje eu vou falar para vocês sobre algumas dicas sobre a voz. Então, a voz é extremamente importante na nossa comunicação, nas nossas relações interpessoais, sociais e na vida profissional. A voz é como se fosse uma identidade mesmo, uma marca nossa. Muitas vezes a gente conhece as pessoas pela voz e sabe até o estado emocional dessa pessoa, né? Se ela está nervosa, se ela está irritada e, às vezes, no telefonema, a pessoa fala um alô e a gente eu pergunto, o que está acontecendo? Que voz é essa? Então, assim, normalmente a voz é realmente um traço marcante da nossa personalidade, da nossa identidade. E por isso que a gente tem que trabalhar para que ela permaneça, né? Como realmente uma identidade saudável, uma identidade que transpareça aquilo que a gente é. várias situações onde a gente perde a voz ou tem uma rouquidão por uma gripe, uma doença, uma sinusite, uma laringite, a gente sabe que a implicação na nossa vida social é muito grande, né? Em situações de trabalho, onde eu vou ter que precisar dar uma aula, ou no caso de cantores, professores, leiloeiros, a gente sabe que em situações onde ele está rouco ou ele perde a voz, ele vai ter uma implicação nessa vida profissional e social da pessoa. A manifestação da nossa voz, ela está nos acompanhando o tempo todo. E aproximadamente 70% da população economicamente ativa, né? No mundo, ela tem como instrumento de trabalho a voz. Então, por isso, a necessidade da gente manter a nossa voz mais saudável por um tempo prolongado. Eu coloquei algumas imagens aqui, colocando algumas situações de profissionais que fazem uso extremo da voz, né? No caso de cantores, repórteres, pastores, professores, cantores, profissionais da saúde, operadores de telemarketing, todos esses são profissionais que fazem uso intenso da voz. Normalmente, essas pessoas já têm algum profissional com que tenha as recomendações para ele manter essa qualidade vocal. exercícios de relaxamento, de aquecimento e mesmo sobre manter essa saúde durante as situações onde a voz está sendo utilizada. Então, são várias situações onde a gente precisa utilizar a nossa voz. E a voz, ela produzida na laringe, por si só, ela não tem uma identidade. Na verdade, o que dá essa identidade toda são todas essas funções que a gente precisa elaborar junto da produção vocal que depende de um organismo saudável. Então, eu preciso de uma respiração, né? De pulmões, onde vão ser produzidos o fluxo de ar, que vai fazer vibrar a nossa prega vocal, que vai produzir o som da nossa voz. Esse som vai ser trabalhado dentro da nossa boca, sendo direcionado para a cavidade nasal ou para a cavidade oral. E com isso, a gente vai ter uma ressonância mais nasal ou mais oral, dando uma qualidade vocal diferenciada para cada um também. E o modo de articular, né? Para a gente articular, eu vou utilizar os lábios, os dentes, o palato mole, o palato duro, fazendo direcionamento desse fluxo de ar, desse som que está sendo produzido na laringe. E o movimento da mandíbula, língua. E tudo isso é que vai moldar o som que é produzido na laringe e dar essa característica de voz para cada um. A gente sabe que qualquer situação, onde eu tenho alguma dessas estruturas não funcionando de maneira saudável, de maneira adequada, eu vou ter algum comprometimento. Se eu tenho alguma situação de pneumonia, onde meu pulmão não está funcionando bem, o meu fluxo de ar vai ser mais curto, minha projeção vocal vai ser menor, porque eu tenho uma força de produção aérea diminuída. Problemas na minha prega vocal vão causar cansaço, rouquidão, pouca intensidade, astenia, uma fraqueza, uma voz que não está muito clara. O problema da ressonância vem quando a gente pega uma situação gripal, onde eu tenho secreção no nariz, muco na minha garganta e a nossa qualidade vocal fica diferente. Até para a gente mesmo, a gente escuta o som da nossa voz de maneira diferente. E qualquer problema que venha comprometer a articulação também vai comprometer a nossa fala, a nossa ferramenta de comunicação. Então, o que é a voz? A voz é produzida na laringe, a laringe é um tubo opo, faz parte do sistema respiratório. O sistema respiratório é composto pela parte superior, narina, e vai descendo esse fluxo de ar, passa pela laringe, traqueia e pulmão. Então, esse é o nosso sistema respiratório. E a laringe é um dos componentes do nosso sistema respiratório. A laringe, ela fica na região do pescoço, atrás das cartilagens. Ela é composta por cartilagens, ligamentos e músculos. E o fluxo de ar passando pela nossa prega vocal faz a vibração dessa prega vocal e ela vai produzir o som. Aqui eu tenho duas imagens da nossa prega vocal aberta, onde o ar está passando, está entrando na inspiração e saindo na inspiração. Essa prega vocal está aberta. E abaixo eu tenho uma situação de uma prega vocal que está fechada, que provavelmente no fluxo de ar passando por ela está fazendo a vibração e está produzindo o som, que vai ser trabalhado, que vai ser manipulado na minha boca e na minha cavidade nasal, dando as características individuais de fala, de voz de cada um dos indivíduos. Então, essa é uma imagem para a gente ter uma ideia. Então, aqui de novo, aquela voz é produzida na laringe. E aqui eu tenho todo o trato respiratório. Cavidade nasal, nasofaringe, hipofaringe, traqueia, a cartilagem cricoide, laringe, traqueia e os pulmões. Então, esse é o sistema respiratório. E eu preciso dele saudável para que a gente tenha uma produção vocal saudável e nítida. Esse aqui são os movimentos que a gente precisa durante a nossa fala. É um movimento de inspiração, onde o ar entra pela nossa cavidade nasal e vai até os pulmões. Junto desse sistema respiratório, eu tenho o diafragma, que é essa bandeja muscular que divide a musculatura e divide os órgãos do tórax com os órgãos do abdômen. E ele serve como uma força propulsora para ajudar também a gente fazer uma saída equilibrada do ar durante a nossa fala. Então, eu tenho que ele desempenha um papel muito importante. A gente sabe que as pessoas que trabalham profissionalmente com a voz fazem muitos exercícios de respiração justamente para trabalhar com esse músculo que ajuda na nossa emissão sonora, que é o diafragma. E essa é a posição do diafragma. Então, quando eu inspiro, meu diafragma desce para aumentar o tamanho da minha caixa toráxica, o volume de ar que consigo entrar no meu pulmão. E quando eu vou soltar o ar para poder fazer a vibração da prega vocal, o diafragma também contribui com esse movimento de eliminação do ar dos pulmões, fazendo com que passe pela prega vocal fechada e fazendo um movimento de vibração. Então, o conjunto de estruturas e de função que eu preciso para poder falar é uma fonte de combustível, que é o ar que vai sair do meu pulmão. Ele vai romper o fechamento da minha prega vocal, com isso ela vai vibrar, vai produzir o som que vai ser trabalhado na cavidade nasal e oral. E articulado na minha boca, utilizando língua, lábios e a mandíbula para fazer os movimentos dos sons da nossa língua, dos sons da língua portuguesa. Então, é toda essa estrutura que a gente precisa para ter uma voz e para ter essa comunicação efetiva. Se a gente for pensar que tudo isso depende também de comandos neurológicos, de comandos cerebrais. Então, a minúcia e a delicadeza da produção vocal, ela é muito intrínseca dessa habilidade humana de poder fazer essa produção vocal. E quando eu não tenho uma produção, uma emissão vocal adequada, natural, tranquila, eu tenho uma disfonia. Então, a disfonia, ela é um distúrbio de comunicação, caracterizado pela dificuldade da emissão vocal, apresentando impedimento natural na voz. Eu tenho, no caso da disfonia, ele é um distúrbio de comunicação. Por quê? Por quê? Eu posso articular, eu posso ter estruturas nasais e de articulação adequada, mas se a minha voz está rouca, ela modifica a minha comunicação. Às vezes, as pessoas ficam mais incomodadas com a sua rouquidão do que escutar o conteúdo da sua fala. Então, uma qualidade vocal adequada, eu falo que distúrbios nessa área vão causar as disfonias. E um prejuízo na comunicação. A disfonia, ela pode se manifestar por meio de uma série de alterações. São alterações que o falante percebe e que o ouvinte também percebe. Então, eu posso ter um esforço na emissão da voz. Isso pode ser caracterizado, às vezes, por contração e tensão da musculatura do pescoço. Eu tenho uma dificuldade para manter o tom de voz. É uma voz que vai flutuando de agudo para grave ou de alta intensidade para baixo. Isso vai dar um cansaço na pessoa falar, porque ativar toda essa musculatura de maneira descoordenada vai dando um cansaço. E, com isso, vai dando pouca resistência para a pessoa. Se a pessoa, por algum motivo, uma gripe muito forte, uma alergia muito forte que vai causar uma laringite, se antes ele era um professor que falava por duas, três horas tranquilamente dentro de uma sala de aula, isso vai ficar prejudicado. Ele vai falar meia hora e vai se cansar, devido a esse sinal realmente da disfonia. A roquidão é bem frequente também durante as disfonias. Falta de volume e projeção, a intensidade vocal. Se antes eu não precisava de um microfone para falar em uma sala de aula com 50 alunos, a intensidade minha vai estar prejudicada pela disfonia e o sono vai chegar até o último aluno da carteira, da fila de ouvintes da minha aula. Então, tudo isso leva a um prejuízo que é tanto um desgaste para o falante quanto um desgaste para o ouvinte. E eu tenho várias qualidades vocais que podem manifestar algum diagnóstico, algum problema de voz, algum problema que repercute na voz, que pode ser um problema de saúde. Então, eu tenho uma voz que pode ter uma qualidade rouca, que pode ser uma lesão da prega vocal, pode ser uma tensão muscular, uma laringite para o refluxo, ou até mesmo uma neoplasia. Uma voz soprosa pode ser uma paralisia de laringe, de prega vocal, uma disfonia espástica em abdução, pode ser uma disfonia funcional, ou até uma presbifonia. Uma presbifonia é uma voz que vai aparecer normalmente nas pessoas que estão ficando idosas. A partir dos 60 anos, a característica da voz é que vai ficando uma voz soprosa. Como a laringe é uma estrutura muscular, então esse músculo, assim como toda musculatura do corpo durante o envelhecimento, vai se tornando flácida e fraca, a presbifonia também é uma característica das pessoas mais idosas. pela fraqueza tanto da laringe, da musculatura laringe, quanto comprometimento respiratório e da musculatura extrínseca da laringe também. A astenia é uma voz fraca, que pode vir acompanhada com a idade também, da presbifonia, uma disfonia funcional, ou até uma miastenia grave. Uma voz tensa pode ser uma voz espástica, com tensão muscular, uma voz áspera pode ser uma lesão na prega vocal, uma neoplasia, um tumor, tanto benigno quanto maligno. Uma voz trêmula também pode ser um sinal da doença de Parkinson, um tremor essencial, uma disfonia espástica e até uma tensão muscular. E uma voz grave, muito grave, que pode caracterizar um edema de Raik, um abuso vocal, ou até uma virilização. O edema de Raik é bem comum, mais frequente nas mulheres, principalmente as mulheres mais idosas, que são fumantes. Normalmente, quem tem esse olhar de perceber a qualidade vocal das pessoas, sabe quando uma pessoa é fumante, que é uma idosa mais fumante, porque realmente ela tem uma característica vocal que tem um tom extremamente grave, semelha até a uma voz masculina. Então, essas são algumas qualidades vocais, que podem ser manifestações de doenças clínicas, de manifestações clínicas locais ou sistêmicas do corpo humano. A classificação das disfonias quanto à origem da doença, ela pode ser classificada em disfonia orgânica, que é quando eu tenho alteração na estrutura, na prega vocal, ou no mecanismo da produção de voz. Uma disfonia funcional, é quando eu faço mau uso da minha voz, e ela vai causando lesão na estrutura que produz a voz, que é a estrutura laríngea, e pode ser uma disfonia orgânico funcional, que é eu faço o mau uso da minha voz de maneira tão frequente, tão permanente, tão sistêmica, que vai causar uma alteração na estrutura da minha laringe, da minha prega vocal. Então, eu tenho fatores que podem estar atuando de maneira única ou de maneira simultânea para causar as disfonias. Por exemplo, um professor que não tem uma situação adequada de sala para dar aula, ele tem que ficar competindo com o ambiente, com os alunos que conversam muito, com uma acústica muito ruim, apagando o quadro que tem o pó de giz, não faz uma hidratação adequada durante as aulas. Então, eu tenho um fator que é funcional, que vai causando uma lesão orgânica, e com isso, eu posso ter situações bastante complexas, de o professor ter que ser afastado da sala de aula, e não ter condições de manter a sua voz durante o período de aula que ele precisa dar. O exame que é feito para se visualizar as pregas vocais, e com isso fazer um diagnóstico clínico mais preciso da característica vocal, da disfonia, é a laringoscopia. É um endoscópio que tem uma camerazinha na ponta, ele é passado via nasal ou via oral, e a gente consegue visualizar as pregas vocais. Esses exames normalmente são feitos pelo otorrinho laringologista, pode ser feito em ambulatório, ou pode ser feito também hospitalar. Normalmente é utilizado um pouquinho de anestésico na cavidade oral ou nasal, pode às vezes algum sintoma de náusea, por ter esse aparelho passando na garganta, mas é fácil de visualizar e dá para controlar. É um exame pouco invasivo, e ajuda muito no diagnóstico dos sintomas clínicos. E aqui eu coloquei algumas imagens, nas duas primeiras imagens, à direita, à esquerda e à direita, eu tenho uma prega vocal saudável, com a mucosa rosa, com a prega vocal perolada, lisa, fazendo o vedamento completo, numa situação de fonação, e aqui eu tenho uma prega vocal aberta, numa situação de respiração. Então, vocês veem que são pregas vocais saudáveis, bem vascularizadas, com essa aparência perolada e simétrica. E abaixo, eu tenho situações onde o exame de vidilaringoscopia visualizou. Aqui eu tenho um tumor em prega vocal, então vocês veem que isso modifica totalmente a aparência da prega vocal. E aqui também eu tenho uma situação de nódulo, de tumor também em prega vocal. Então, são situações onde uma pequena alteração em algumas dessas estruturas, o que, olha, pode causar uma roquidão. O que a gente tem para diferenciar, às vezes, de um tumor, de uma roquidão, de uma gripe, é que uma gripe vem acompanhada de vários sintomas, né? Eu tenho coriza, eu tenho dor de cabeça, eu tenho febre. Então, é uma roquidão que a gente sabe que é por um tempo determinado. Mas se as roquidões ultrapassam duas semanas, e não tem esses sinais de alergia, de gripe, de sinusite, alguma coisa que comprometa as vias respiratórias, pode-se começar a suspeitar de, às vezes, um refluxo gastroesofágico, né? Que não tem um sintoma gripal, mas que tem uma ação extremamente nociva depressiva, de lesão na prega vocal, ou, se não, de tumores, pólipos, nódulos, granulomas. Aqui são outras lesões bem comuns na prega vocal também. Aqui eu tenho um pólipo, né? Na prega vocal. Isso aqui causa dificuldade respiratória, pouca projeção, uma voz rouca, uma voz soprosa. Aqui eu tenho um edema de Rhein, de Rhein, que vocês observam que a prega vocal está extremamente demaciada. Então, é aquilo que dá uma característica bastante rouca, né? Nas pessoas que têm o edema, que já comentei, que é mais comum nas mulheres e que fazem uso frequente do tabagismo. Aqui eu tenho um cisto em prega vocal e aqui eu tenho um granuloma em prega vocal. Então, tudo isso é visualizado através do exame de laringoscopia, a vigilaringoscopia. Bom, falando de voz, né? A gente tem que fazer, contribuir para a qualidade da nossa voz, para situações onde a gente possa fazer a higiene vocal adequada e fazer um diagnóstico precoce no câncer de laringe. O INCA, que é o Instituto Nacional de Câncer, ele fez uma estimativa de novos casos de câncer de laringe para o ano de 2020, de 7.650 casos de câncer de laringe. E a gente sabe que os fatores desencadentes com câncer de laringe mais comuns é o álcool e o tabagismo e o fumo. Então, desse total de 7.650 indivíduos que vão ter câncer de laringe, 6.470 são homens pelos hábitos do etilismo e do tabagismo ser mais frequente nos homens do que nas mulheres. E nas mulheres é um total de 1.180 casos. A gente sabe que se o diagnóstico for precoce em uma situação de malignidade, nesses cânceres, a gente tem uma chance de cura de 90% dos casos. Mas isso tem que ser precoce, né? Então, o diagnóstico vai começar, às vezes, de um profissional da saúde em uma consulta, em uma unidade básica. Então, a gente saber que precisa fazer encaminhamento, precisa ter um diagnóstico precoce. E o número de mortes diante desses 7.650 casos, né? De acordo com... Isso foi um levantamento feito em 2017 pelo sistema de informação de mortes do Ministério da Saúde, foi que, no ano de 2017, nós tivemos 4.501 óbitos, sendo 3.899 óbitos em homens e 6.602 em mulheres. Tudo causado pelo câncer de laringe. Aqui eu tenho uma situação extremamente grave do câncer de laringe. Os sinais mais frequentes do câncer de laringe é a roquidão, a sensação de alimento parado, a sensação de bolo na garganta, a falta de ar, dificuldade respiratória. Porque vocês veem isso aqui, eu tenho um câncer, né? Numa evolução bastante grande, ele está obstruindo praticamente toda a passagem de ar. Isso aqui causa dor, causa desvio, causa problemas de alimentação, dor ao deglutir, redução de apetite. Então, tudo isso são sintomas que podem ser clinicamente identificados por qualquer profissional da saúde. Os cânceres de laringe, eles são mais frequentes na região glótica, que é a região da prega vocal. Então, a glote são as pregas vocais. Cânceres nessa região são cânceres da região glótica. Acima da prega vocal são da região supra-glótica, que é menos frequente e da região sub-glótica, que é abaixo da glote. Então, aqui eu tenho um câncer numa região glótica, aqui eu tenho uma região glótica e sub-glótica, certo? E aqui eu tenho uma região supra-glótica, isso aqui é um tumor que está acima da epiglote, a prega vocal está mais embaixo e aqui eu tenho um tumor que provavelmente está trazendo vários sintomas para essa pessoa, várias situações de desconforto. Dor, tosse, adenofagia, acúmulo de secreção, falta de ar, tudo isso são sinais dos cânceres em laringe. E uma situação extremamente frequente nos nossos dias pelos hábitos alimentares, pelo tipo de alimento, são os refluxos gastos esofágicos. eles podem produzir irritação nas pregas vocais, laringite e produzir a disfonia. A gente imaginar que eu tenho uma proximidade muito grande entre o esôfago e a laringe e quando acontece o refluxo de líquidos do sistema digestório, do estômago, para a região superior, esse suco gasto, ele banha a prega vocal, ele fica nessa região da prega vocal e o suco gasto é extremamente lesivo para essa musculatura da prega vocal, que é um tecido extremamente delicado. Então, o refluxo é um fator causador da tosse, que quando associada ao hábito de raspar a garganta, a rouquidão e ao abuso vocal, pode favorecer o desenvolvimento de nódulos de prega vocal, assim como tumores. Então, pode ser uma pode ser uma disfonia frequente relacionada a alguns alguns dias da semana quando come algum tipo de alimento onde eu tenho o sintoma mais frequente do refluxo gasto esofágico, causando essa essa sensação de queimor na região da garganta, de refluxo e quanto mais a pessoa tosse e raspa a garganta, mais agressão mecânica eu estou fazendo sobre essa prega vocal. Então, mais eu estou fazendo com que essa prega vocal tenha atrito uma com a outra e aí ela vai demanciando e aí mais eu tusse e mais raspa a garganta. Então, é um ciclo vicioso que vai levando a uma disfonia extremamente comum nos nossos dias. E o que a gente deve fazer, tanto nós como profissionais da saúde, quanto orientações que a gente deve fazer para a população e para os indivíduos e cidadãos que procuram a nossa orientação. O que a gente deve ter são hábitos saudáveis. Se a gente tiver hábitos saudáveis, indiretamente eu estou cuidando da minha voz, eu estou tendo a higiene vocal. Que são algumas normas básicas que a gente faz para diminuir e prevenir o aparecimento dessas doenças que eu citei antes. Que são os nodos, os pólipos, os tumores e o refluxo gás esofágico. Então, quais são essas recomendações que normalmente a gente tem? O primeiro é que a gente tenha e mantenha uma respiração nasal. Uma respiração nasal é uma respiração onde o ar vai passar pelo nariz, pelas narinas. E a narina ela tem estrutura, ela é adequada para fazer o aquecimento, a umidificação e a filtragem do ar que vai passar pela prega vocal. Então, a minha boca, se eu respiro pela boca, o ar ele não vai ser filtrado nem aquecido e ele ainda vai ressecar a minha cavidade oral e vai ressecar também a minha prega vocal. E com isso eu vou uma prega vocal desidratada, eu tenho muito mais chances de causar lesão porque o atrito entre uma estrutura ou outra que não está umidificada é muito mais fácil de ser agredida do que uma estrutura que está umidificada e aonde o ar que está passando é o ar que está filtrado aquecido e umidificado. Então, a respiração nasal é extremamente importante para que a gente tenha uma preservação da saúde das nossas pregas vocais. A hidratação é extremamente importante para uma saúde sistêmica, independente de ser só para a saúde vocal. Então, a gente tem recomendações de BTPB bastante água durante o dia para que a gente mantenha o corpo hidratado, uma prega vocal hidratada com menos chance de ser lesionada durante a nossa produção vocal. O consumo de chás e suco também beneficia a saúde vocal, não por ser o suco ou o chá, mas por ser líquido, e com isso contribui para uma hidratação sistêmica. Várias pessoas, principalmente idosos, não têm o hábito, não sentem sede, então acaba mantendo o organismo desidratado e isso é bem propício para causar lesão na prega vocal. E a gente deve evitar também ingerir líquidos ou muito quentes ou muito frios para evitar esse contraste térmico. Não que o líquido vai passar pela prega vocal, né? Que a gente, essa imagem aqui eu até coloquei para a gente lembrar que a proximidade do isopo com a laringe é muito grande, então assim, qualquer interferência de alimentos em temperaturas ou no extremo, ou muito quente ou muito fria, ela passa pela região do isopo e normalmente ela contamina de alguma maneira a região da laringe. Então ela tem uma interferência muito grande. E aqui serve para lembrar também no refluxo dessa isofágica quando sobe o conteúdo do estômago até essa região aqui, vocês veem que a proximidade é muito grande, então eu posso ter minha prega vocal banhada ou atingida pelo suco gás que está voltando do estômago. Então a proximidade do sistema respiratório e do sistema digestório existe uma utilização de estruturas para esses dois sistemas. Então a gente cuidar da alimentação e da hidratação indiretamente eu estou cuidando também da minha da minha higiene vocal. O sono é extremamente importante, a musculatura da laringe assim como toda a musculatura do nosso corpo ela precisa relaxar ela precisa descansar para no outro dia ela estar disposta assim como o nosso corpo. Então uma noite mal dormida o cansaço ele transparece na nossa voz. Então o sono que descanse o nosso corpo vai automaticamente descansar a musculatura cervical a musculatura da laringe e isso dá uma qualidade vocal para ela ser utilizada no dia seguinte. Nós utilizamos a nossa voz praticamente 12, 14, 18 horas por dia. A questão da respiração, postura e o relaxamento é extremamente importante nas pessoas que usam de maneira frequente a voz. Então uma má postura ela repercute na respiração e também em tensões na área do corpo. Os locais de maior tensão durante a nossa fala é a região do pescoço, ombros, nuca e maxilar. Vocês já devem ter visto situações onde cantores e atores antes de entrar em cena fazem exercícios de relaxamento da musculatura do maxilar, do pescoço, da nuca, exercícios respiratórios para poder manter, para ter uma performance melhor dentro do palco ou dentro do espetáculo que eles vão dar. Então isso é extremamente importante e esses exercícios eles têm que ser feitos individuais. Não adianta a gente passar o exercício para todo mundo porque às vezes os exercícios que pode fazer bem para um pode não fazer para o outro. Os exercícios respiratórios também eles têm que ser individualizados para cada uma das atividades que vão ser desenvolvidas. Vocês imaginem atores que em cena têm que dançar então assim ou têm que cantar e dançar ao mesmo tempo é diferente de um professor que fica mais estático dentro da sala. Então todos os exercícios têm que ser individualizados. Não existe uma receita que vai dar para todo mundo. O uso da maçã ela é extremamente comum no meio de cantores e pessoas que trabalham com a voz porque a maçã ela retira a secreção da cavidade oral e da orofaringe. Então isso faz com que o som repercuta melhor que ele saia numa sonoridade mais 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 clara né para o ouvinte. E além da dessa ação adstringente que a maçã tem de tirar a secreção da cavidade oral e da orofaringe ela também promove exercício da musculatura articulatória e acaba fazendo um relaxamento da musculatura e uma efetividade muito maior durante a articulação. E é o conjunto da articulação da respiração e da ressonância é que vai dar as características né de uma de uma voz boa. Então são esses não que a maçã ou que a água vai passar pela prega vocal não mas ela hidrata o organismo ela relaxa a musculatura ela retira o muco e secreção que podem estar acumulados nessa nessa região de boca e orofaringe prejudicando a ressonância. E a questão da alimentação né existem alimentos que são muito pesados condimentados então eles lentificam a digestão aumentam a produção de suco grás que dificulta a movimentação do diafragma porque quando eu tenho um estômago muito dilatado o diafragma não tem uma boa movimentação e isso prejudica na expiração e na projeção da voz e do fluxo de ar que vai fazer a movimentação da prega vocal e lembrando também que bebidas gasosas que dilatam o estômago também tem um prejuízo primeiro que elas facilitam o refluxo e segundo que elas dificultam também o movimento do diafragma isso que principalmente para as pessoas que fazem o profissional da voz então antes de qualquer palestra show olatória espetáculo que tenha uma alimentação mais leve que diminua a quantidade de gases e de alimentos e que seja uma digestão mais rápida uma dica para quem é profissional também da voz que precisa manter sempre um trato vocal limpo uma ressonância legal evitar o uso de derivados de leite leite e achocolatados porque ele engrossa a saliva faz ela ficar mais espessa então ela fica acumulada ela fica grudada na cavidade oral e mesmo na hipofaringe isso faz com que dificulta dificulte a ressonância durante a produção vocal a vestimenta também é extremamente importante a gente viu que a postura durante a nossa fala é essencial para a gente manter o equilíbrio muscular e evitar tensões então sapatos confortáveis para quem tem que ficar grandes períodos fazendo se comunicando utilizando a voz é essencial e evitar também roupas que apertem a região da cintura que é próxima ao diafragma o que vai comprometer a movimentação do diafragma e também do espaço da caixa toráxica para manter o fluxo de ar no pulmão e também na região da laringe no pescoço que vai comprimir e diminuir a mobilidade e movimentação da laringe prejudicando assim a produção sonora então essas algumas dicas para quem faz uso profissional da voz o que eu já comentei também é a questão do relaxamento e a questão do aquecimento e desaquecimento vocal isso numa situação onde a fala vai ser utilizada por um período prolongado a voz vai ser utilizada por um período prolongado a orientação é que se faça um aquecimento e desaquecimento vocal assim como qualquer atividade física corporal a recomendação é que a gente faça um aquecimento um alongamento e depois um desaquecimento do corpo isso também é recomendado para a gente utilizar para a voz então o que faz a mobilidade da nossa laringe é tudo músculo então esses músculos devem ser aquecidos e desaquecidos após uma utilização intensa da voz que também são feitos normalmente por profissionais fonoaudiólogos ou professores de canto eles que são as pessoas indicadas para fazer esse tipo de relaxamento de aquecimento e desaquecimento vocal de acordo com a atividade que vai ser desempenhada com a voz e aí a gente viu tudo que é bom para a nossa voz e o que não é bom para a nossa voz praticamente o contrário do que seria uma vida saudável então o fumo é uma substância tóxica que a gente tem além de uma agressão direto na prega vocal eu tenho um calor extremamente agressivo eu tenho a fumaça eu tenho todos os componentes químicos que fazem parte do fumo então ela é uma agressão para a cavidade oral para a cavidade nasal faríndia laríndia e para o pulmão os cânceres de garganta de boca o câncer de cabeça e pescoço eles são mais comuns nos fumantes bem mais comuns uma frequência de aproximadamente 70% dos fumantes tem mais chance de desenvolver câncer de cabeça e pescoço do que os não fumantes o álcool também ele tem ele tem essa propriedade de diminuir a sensibilidade relaxar a musculatura desidratar a prega vocal e com isso pode acontecer um desgaste muito grande e o que normalmente a gente tem é a associação entre o álcool e o tabagismo então esses dois fatores essas duas situações elas levam a uma frequência muito grande dos cânceres de cabeça e pescoço principalmente o câncer de laringe nos últimos anos no Brasil devido às campanhas que tivemos do antitabagismo reduziu bastante o índice de câncer mas a gente vê ainda a utilização ainda do fumo bastante frequente e é numa camada da população que é uma população um pouco mais carente tem um recurso de saúde mais restrito é mais difícil eles conseguirem atendimento ou eles não prestam bastante atenção nessa situação da roquidão que vai sendo gradativa é como se a voz fosse mudando e pra eles isso não fizesse uma diferença e a falta da associação do uso do álcool e do fumo com os cânceres de laringe o ar condicionado é um outro fator agressivo pra pra qualidade vocal o ar normalmente ele resseca a garganta ele desidrata o organismo ele faz uma diminuição da umidade do ambiente e isso acaba sendo um fator agressivo pra produção vocal normalmente os locais onde tem show onde tem palestras auditórios sempre tem ar condicionado então as pessoas que vão fazer uso frequente intenso da voz é bom que tenham sempre um copo de água pra fazer uma hidratação sistêmica pra compensar essa desidratação que é feita no ar condicionado certo e o que a gente deve evitar é em situações aonde tem crises alérgicas crises de gripe roquidão é a gente evitar utilizar essa voz de maneira intensa então o repouso vocal é extremamente indicado porque em situações aonde eu tenha um edema um acúmulo de secreção entrega vocal e eu vou utilizar isso por um período de seis horas quatro horas eu posso ter lesões aí que depois ficam irreversíveis essa prega vocal então situações de alergia respiratórias aonde eu tenho eu tenho essa irritação da laringe o recomendado é que a gente faça um repouso vocal e mantenha os outros os outros hábitos pra saúde como um todo o hábito do pigarro pelo acúmulo e engrossamento da saliva ele é muito frequente no caso da má hidratação porque a secreção do nosso corpo quanto menos água mais viscosa ela fica e aí ela acumula na região de orofarim de região de prega vocal e pra isso a pessoa começa pra livrar desse muco começa a fazer o pigarro e se vocês observarem o pigarro que é esse movimento eu tô fazendo o atrito das pregas vocais então quanto mais frequente mais chance de agressão e lesão na prega vocal eu tenho e também a tosse o atrito do pigarro e tosse seca é uma agressão frequente pras nossas pregas vocais então evitar o pigarro e pra isso se for uma questão de hidratação a gente aumentar a hidratação do corpo pra poder fazer com que esse muco fique menos viscoso mais fluido e com isso fica mais fácil de ser deglutido ou de não acumular na região da orofaringe e da cavidade oral as pastilhas balas e sprays elas são extremamente perigosas porque ela pode causar como ela tem substâncias que são anestésicas a sensação de que a gente vai ter é que a dor de garganta parou e com isso eu posso fazer um abuso é a falsa sensação de que a gente teve uma melhora porque pelas propriedades que ela tem de fazer essa sensação de que está anestesiada e que não está doendo mais e com isso além dela já estar doente inflamada a gente abusar pode causar complicações mais tarde que vão piorar essa situação da produção vocal ou até o tempo de melhora dessa rouquidão que pode ser decorrente de uma de uma gripe ou de uma situação gripal certo então tem que ter isso tem que ser usado no meu ponto de vista com indicação médica e não sirva para diminuir a dor e você fazer o abuso mas sim de contribuir para reduzir a informação local uso de drogas maconha cocaína todas tem uma tem uma agressão direta sobre a prega vocal com fumaça com toxinas com agressão com substâncias que são utilizadas no refino da cocaína que são substâncias que tem uma lesão muito grande tanto na cavidade nasal quanto na cavidade oral e nas pregas vocais então o uso de drogas tem um tem um prejuízo bastante grande para as pregas vocais e o abuso vocal né e no jogo de futebol e gritar desesperadamente com certeza no outro dia você vai estar você vai estar com roquidão isso aí pode causar às vezes uma lesão que seja irreversível na prega vocal uso da voz no tom mais alto ou muito baixo ele é prejudicial porque ele modifica o padrão de produção vocal então ele pode provocar nódulos na prega vocal e evitar falar muito em lugares ruidosos quanto mais o som ambiente aumenta mais a nossa a nossa perspectiva é de aumentar a nossa voz para que a gente ultrapasse o som ambiental e toda vez que eu faço essa competição em lugares ruidosos provavelmente eu vou sentir dor na garganta ardor e rouquidão isso normalmente é sentido no dia posterior depois desse abuso vocal que a gente faz então de acordo com a literatura eu listei para vocês tudo que é benéfico para a nossa voz que é aumentar a hidratação do nosso corpo comer a maçã antes de utilizar a voz profissionalmente que ela vai tirar a secreção e o muco que está acumulado na região de boca e orofarinde utilizar um vestuário confortável ter uma boa postura e fazer os exercícios de aquecimento desaquecimento vocal respirar pelo nariz e ouvir a própria voz isso aí é um próprio sinal de que tem alguma coisa modificando na minha voz então estar atento a nossa produção vocal e o resto são todas as situações que eu já coloquei bebida alcoólica ou fumo leite derivado chocolate café gritar pigarrear competir com o ruído ambiente ter substâncias muito quente ou muito gelada alimentos gordurosos que vão prejudicar a digestão a mobilidade do diafragma e às vezes contribuir para o refluxo gastroesofágico mais intenso e para os profissionais de saúde que podem utilizar desse material aqui esse aqui foi um manual um protocolo foi lançado pelo Ministério da Saúde em 2015 ele fala do distúrbio de voz relacionado ao trabalho que são todas as situações onde o profissional que usa de maneira constante a voz que podem ter prejuízos e isso causar causar mudanças de função afastamento do trabalho licença médica mudança de aposentadoria mais precoce então tudo isso que pode transparecer problemas vocais que podem transparecer no dia a dia que dependem de uma avaliação e que podem contribuir para o sistema de saúde mais eficiente para a população então esse manual esse protocolo ele foi lançado ele se destina a todo profissional do SUS da rede SUS tanto da vigilância em saúde atenção básica média e alta complexidade e também o serviço direcionado para a medicina do trabalho então o objetivo é que nós saibamos de alguma maneira que existe uma atenção especializada para os problemas vocais relacionados ao trabalho e que isso deve ser alertado inclusive para a população que procura o sistema de saúde que existem acompanhamentos e protocolos para diagnosticar e encaminhar essa população então a relação do distúrbio de voz com o trabalho ela deve ser realizada em qualquer ponto do RENASTE tanto na atenção básica quanto na especializada preferencialmente pela atenção básica considerando como porta de entrada do SUS certo então após a identificação de problemas vocais problemas trazidas pelo indivíduo ou percebida pelo profissional de saúde ele deve ser encaminhado para um fonaldiolo ou para um rotorrino para fazer uma avaliação mais minuciosa sobre essa qualidade vocal quais são os sintomas que estão aparecendo e por quanto tempo existem sinais de alteração da voz e alertando mais uma vez ainda nesse manual ele fala que o quadro clínico os sinais e sintomas mais frequentes do distúrbio vocal das disfonias são cansaço ao falar roquidão garganta seca esforço ao falar falha na voz perda da voz pigarro instabilidade ou tremor na voz ardor na garganta dor ao falar voz mais grossa falta de volume projeção vocal perda da eficiência vocal pouca resistência a falar dor ou tensão cervical então esses são os sintomas mais comuns e queixas relacionadas às disfonias que podem ser sinais de inúmeras doenças e esse aqui é um algoritmo que eles também colocaram dentro desse protocolo que ele começa com alguns encaminhamentos primeiro apresentação clínica e a gente vai ver se essa disfonia ou a queixa de voz desse indivíduo se ela não está relacionada a gripe febre ou sinais respiratórios ou mesmo alérgicos e ela se mantém por mais de duas semanas a partir desse diagnóstico que a gente faz um encaminhamento por mais duas semanas se for o caso ou se já for alguma coisa que ultrapasse esse período de 15 dias 20 dias a gente já pode fazer um encaminhamento para uma variação otomino-lingológica e fonodiológica então esse aqui é um fluxograma um algoritmo que também está disponível dentro do manual do protocolo de doenças vocais relacionadas ao trabalho e existe também um documento muito interessante que é uma portaria do Ministério de Saúde ela é de 2015 e ela aprova as diretrizes diagnósticos e terapêuticas para o câncer de cabeça e pescoço entre os câncer de cabeça e pescoço a gente tem o câncer de laringe e lá dá inúmeras recomendações diagnósticos CID então eu acho que é interessante o profissional de saúde saber dessa portaria porque ela serve para a gente fazer os encaminhamentos dentro da rede SUS e ficar atento às situações em que se a gente tem um contato frequente com essa população e se mesmo que o indivíduo não perceba que está acontecendo alterações vocais nele a gente como profissional de saúde deve identificar essas situações de disfonia roquidão cansaço tensão cervical durante qualquer entrevista ou consulta que a gente vai fazer com 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 o cidadão então problemas de voz pode ser um alerta para outras doenças inclusive doenças muito graves se for as situações para qualquer uma dessas disfonias a gente tem inúmeros tratamentos existem terapias fonoaudiológicas existem terapias medicamentosas prescritas pelo otorrino existem o conjunto dos tratamentos pode ser feito medicamentosos e terapia existem cirurgias cirurgias medicamento e terapia então existe um conjunto de possibilidades de tratamento das disfonias dependendo da causa da idade do paciente e dos outros fatores que podem estar influenciando nessa disfonia é importante que uma pessoa que a pessoa procure ajuda de um médico nos primeiros 15 dias após uma roquidão falta de ar ou cansaço caso o problema de roquidão persistir por mais de uma semana então procurar um profissional de saúde um médico otorrino ou um fonoaudiólogo então essas são as recomendações que eu queria passar para vocês a gente como cidadão para a gente cuidar da nossa voz e para a gente ter algum conhecimento para identificar essas alterações vocais que são sinais de várias doenças que quanto mais precoce mais rápido o diagnóstico mais chances de cura e de voltar a uma vida normal com as funções de comunicação preservada era isso que eu tinha para falar muito obrigada e boa tarde fiquem bem se cuidem tchau tchau